Música Na época a gente ainda não tinha Qual é o nome do canal? É Maru Carve Não tem fio ali, tá ligado? Você é apenas uma rola Tá ligado? Tanto que Deixa eu deixar claro um negócio aqui Desde o começo é ele, tá gente? Porque as pessoas Confundem Acho que o pau vai trocando Não, porque uma época ele tava meio cabeludo e mais magro E daí tipo assim, as pessoas acham que é outra pessoa Caralho, quem que é aquele outro, né? Entendi, é tu mesmo Então é o fio mesmo Isso é um outro ponto interessante também Que os vídeos de vocês É sempre vocês São só vocês dois, eu acho, né? Agora no OnlyFans tem uns vídeos de putaria É, com uma terceira pessoa Com terceira pessoa Tipo assim, eu e mais um cara comendo ela Entendi Tem uns vídeos assim, diferenciados só no OnlyFans Diferenciado, hein, gente? Isso é recente que vocês fazem vídeos assim? Tem DB, hein, gente? Que a gente faz vídeo, sim Cara, então Putaria a gente sempre fez Como é que é a cabeça? Como é que fica? Ah, putaria sempre fez A gente sempre fez Desde os oito anos de casados Você sempre comecei, tipo O primeiro ano O primeiro ano começou O primeiro ano foi tranquilo Foi tipo assim, não fazemos putaria É que a gente transava muito É Tava se conhecendo primeiro Terminando a tua história Não, não, a gente tava tipo assim A gente transava muito A gente tava meio juriado, né? Tipo assim, um ano Um ano junto A gente transava muito O Fio, ele saiu do trabalho dele Pra transar comigo É transar de acabar a porra Você já acabou tua porra? Acabar não Mas já ficou bem transparente Não, não O dele acabou Caralho É, eu já transei até acabar É Até acabar Da gente pegar o colchão do quarto E deixar na sala Eu juro que nunca aconteceu comigo Não, você só não sai nada Acabar a porra Não sai nada Você quase não sai nada É até estranho Caralho É bom que não suja nada, né? Eu fiquei lá assim, ó É bom Aí porra, deu pra encher um copo, né, cara? É Saiu bem nutrida Antes, né? Nossa Eu tomei o dia inteiro Mas também, o que a gente fez? Caralho Mas tu tava contando a história De como vocês começaram a gravar os vídeos, cara Já que vieram parar na putaria Não, mas é exatamente como a gente começou a gravar Entendi Porque a gente começou por causa disso E a gente também Inclusive eu virei Kung Girl Porque a gente queria ficar muito junto Então, tipo, a gente não conseguia ficar separado Daí ele perdeu o emprego Porque Ele faltava o trabalho Pra transar Pra gente ficar transando Cara, calma aí Você faltava Você literalmente faltava o trabalho pra transar Tipo, eu queria sair do trampo E daí Tinha ela em casa Eu falei Ó, o Newt é agradável, né? Precisava só de um porrinho Um porrinho Ele queria sair O que você fazia, cara? Eu trabalhava com TI no banco No HSBC Caralho, entendi Então Isso é outra coisa que O ruim de vocês Em ser sharp A gente se conheceu pelo Facebook Que bonitinho Sério? Caralho Caceta Que viagem Isso é muito louca A história de você é muito louca, cara É muito doida Nossa, nem imagina Mas vocês se conheceram no Facebook E aí foram se encontrar Como se Nunca tinham se visto É isso Conta aí você Conta aí Foi assim Eu postei um vídeo lá Fazendo levantamento terra Na época Eu fazia levantamento terra Na academia lá O cara falou que tava errado Aí ele foi comentar Tipo, porque a gente tinha um amigo em comum Ele me achou bonito Ele foi comentar Ele comentou lá Me defendendo Falando que eu tava fazendo certo E aí ele veio no Só pra comer, né É, só pra comer Gado demais Herói É o herói, tá ligado? Aí ele veio no inbox, né Ele falou assim Ai, nossa Desculpa comentar Na sua publicação Nem sou seu amigo É Eu falei Ai, não tem problema Não seja por isso Falei, vou dar, né Quer me engolir Eu vou dar Não seja por isso Não seja por isso Tá, tá, tá Já sei Quer encurtar o assunto Vamos encurtar Foi tipo, mais ou menos isso que eu fiz Ele veio na verdade O que é ele? O que é ele?